Após uma pausa para a Copa do Mundo, o futebol brasileiro retomou as suas atividades normais. Os destaques são o início da Série D e a retomada da Copa do Brasil. Todos os estados participam da quarta divisão, de maneira que, nesse aspecto interessante, há sempre equipes novas, mas também ela é, obviamente, uma série com uma qualidade técnica um pouco abaixo, ou bastante abaixo, dependendo da representação, mas sempre ela é muito disputada, porque vale vaga para a Série C e a Série C já é hoje uma competição razoavelmente organizada, com todos os seus custos bancados, através de patrocínios, embora na quarta divisão a casa cubra também as despesas. E ainda temos a retomada também da Copa do Brasil. Na próxima semana, ainda jogos da terceira fase e, concluindo com mais algumas ida e volta, essa terceira, aí entraremos naquela quarta fase, que é a fase em que entram as equipes da Libertadores. Lembrando que a Série D começa neste final de semana agora e a Copa do Brasil retorna no dia 22 de julho, com confronto entre Figueirense e Bragantino. Do Rio de Janeiro, João Matalo para a CBF TV.